E, soma, ok? Dois testes de Jesus, ok? E, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Missa em ação de graças pelos sócios e zeladores da OVS. Também pelo aniversário de Maria Vitória. Intenções para esta Santa Missa. Rosa Maria do Nascimento, 3 anos de falecimento. Dione Severino João da Silva, 1 ano de falecimento. Genésia Maria de Oliveira, 7 anos de falecimento. Maria Anunciado da Silva, Antônia Severino da Silva, Severino Pedro da Silva, José Severino da Silva e todos os familiares falecidos. João Joaquim de Oliveira e todos os familiares falecidos. Ivanildo Manuel de Oliveira, Manuel João de Oliveira e todos os falecidos da família. Manuel Pedro da Silva e todos os falecidos da família. Inácio Lemos da Silva, Severino Paulo Barbosa e todos os falecidos da família. João Manuel de Moraes, Maria Antônio de Jesus, Maria de Fátima, Salveano Caetano, Maria Severina, Marco e Silvestre, Padre Cícero e Frei Damião, Dino Correia e familiares falecidos. Maria de Lourdes Borba, Maria Alves de Oliveira, Maria Tereza dos Santos, José Alves de Oliveira e por todas as almas esquecidas. Descanso eterno, dá-lhe Senhor, a luz perpétua e o ilumine, para que as almas dos nossos irmãos falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Missa do quinto domingo do tempo comum. Irmãs e irmãos, hoje celebramos a Páscoa semanal, o mistério do Cristo ressuscitado no meio de sua comunidade amada. Ele faz de nós sal e luz para servir ao mundo, transfigurando toda a realidade humana pela força do seu amor e do nosso testemunho. Celebremos com fé e esperança este encontro de amor e de esperança com o Senhor. E hoje acolhemos o Padre Marcílio da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Passira. De pé, entonemos o canto de entrada. Teco, entonemos oけれładus e o constitution. Tu o ceis, eu vencei, ô salvação. Teis desejos e banir a escuridão, Abre e foge, par em par, teu coração E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Obre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Visto a luz do céu em ti Quer habitar Para as trevas do pecado Nos dissipar Teu caminho e coração Iluminar E deixa a luz do céu entrar Toda a igreja Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar E deixa a luz do céu entrar Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Irmãos e irmãs, boa tarde Sejamos todos bem-vindos a esta celebração Quinto domingo do tempo comum Nos alegramos em poder estar Nos alegramos em poder estar diante do altar do Senhor No amor de Cristo Em Jesus Cristo O justo que intercede por nós E nos reconcilia com o Pai Abramos o nosso espírito ao arrependimento Para sermos menos indignos De aproximar-nos da mesa do Senhor Cantemos o nosso ato penitencial Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão Ó bom pastor Queria eleição Queria eleição Queria eleição Eleição Como o ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim Pecador Por tua cruz Cristo Cristo Eleição Cristo Eleição Cristo Eleição 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 Como a pecadora caída Derramo 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 aos teus pés Minha vida Ver as lágrimas Lágrimas do meu coração E salva-me E salva-me E salva-me Queria eleição 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 Piedade Cristo Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Glória a Deus Glória a Deus Na imensidão E paz da terra Homem nosso irmão Glória a Deus Na imensidão E paz da terra Homem nosso irmão Senhor Deus Pai Criador Onipotente Nós Vos Louvamos E Vos Bendizemos Por nos ter dados O Cristo Salvador Glória a Deus Na imensidão E paz da terra Homem nosso irmão Glória a Deus Na imensidão Glória a Deus Na imensidão E paz da terra O homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão Viva a Deus na terra O homem nosso irmão Senhor Espírito Santo Deus de amor Nós vos adoramos E vos glorificamos Por nos conduzir Despor Cristo ao nosso Pai Glória a Deus na imensidão Viva a Deus na terra O homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão Viva a Deus na terra O homem nosso irmão Glória ao Pai A Cristo sejam dadas Glória ao Espírito Santo Sem cessar Adore para sempre Por toda a eternidade Glória a Deus na imensidão E faz da terra O homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão E faz da terra O homem nosso irmão Oremos Velai, ó Deus, sobre a vossa família Com incansável amor E como só confiamos na vossa graça Guardai-nos sobre a vossa proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Com o coração aberto As novidades de Deus em nossas vidas Acolhamos a sua palavra Do livro do profeta Isaías Assim diz o Senhor Reparte o pão com o faminto Acolhe em casa os pobres e peregrinos Quando encontrares um nu Cobre-o e não desprezes a tua carne Então, brilhará tua luz como a aurora E tua saúde há de recuperar-se mais depressa À frente, caminhará tua justiça E a glória do Senhor te seguirá Então, invocarás o Senhor E Ele te atenderá Pedirás socorro e Ele dirá Eis-me aqui Se destruíres teus instrumentos de opressão E deixares os hábitos autoritários E a linguagem maldosa Se acolheres de coração aberto o indigente E prestares todo o socorro ao necessitado Nascerá nas trevas a tua luz E tua vida obscura Será como o meio-dia Palavra do Senhor Uma luz brilhar nas trevas Para o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilhar nas trevas Para o justo Permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como a luz brilhar no amor Como a luz brilhar nas trevas Permanece para o justo Permanece para sempre o bem que fez Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança Sua lembrança permanece Seu coração está tranquilo Seu coração está tranquilo E nada teme Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder Uma luz brilhar nas trevas Para o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilhar nas trevas Para o justo Permanece para sempre o bem que fez Toda igreja Uma luz brilhar nas trevas Uma luz brilhar nas trevas Para o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilhar nas trevas Para o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilhar nas trevas Irmãos Quando fui a vossa cidade Anunciar-vos o mistério de Deus Não recorri a uma linguagem elevada Ou ao prestígio da sabedoria humana Pois entre vós não julguei saber coisa alguma A não ser Jesus Cristo E este crucificado Aliás Eu estive junto de vós Com fraqueza e receio E muito tremor Também a minha palavra E a minha pregação Não tinham nada Dos discursos persuasivos Da sabedoria Mas eram a demonstração Do poder do Espírito Para que a vossa fé Se baseasse no poder de Deus E não Na sabedoria dos homens Palavra do Senhor Graças a Deus Tua palavra é lâmpada para os meus pés Senhor Tua palavra é lâmpada para os meus pés Senhor Lâmpada para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Lampada para os meus pés, Senhor Luz para o meu caminho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Vós sois o sal da terra Ora, se o sal se tornar insulso Com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada Se não para ser jogado fora E ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida uma cidade Construída sobre o monte Ninguém acende uma lâmpada E a coloca debaixo de uma vasilha Mas sim num candeeiro Onde brilha para todos os que estão em casa Assim também brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E louvem o vosso Pai Que está nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Tua palavra é lâmpada Para os meus pés, Senhor Tua palavra é lâmpada Para os meus pés, Senhor Lâmpada para os meus pés, Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés, Senhor Luz para o meu caminho Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Nesse quinto domingo do tempo comum O tema da luz é presente nas leituras E seguindo o evangelho onde Jesus nos diz que temos que ser sal da terra, luz do mundo Precisamos compreender que tipo de luz Afinal de contas de qual luz Jesus está falando No final do evangelho, no final da leitura de hoje Ele vai dar o norte, a noção para nós de qual luz Ele está falando Assim também brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E louvem o vosso Pai que está nos céus Através do ensinamento de Jesus Que já aprendeu de seu Pai E que na tradição do povo também já estava escrito Como escutamos na profecia de Isaías O nosso Mestre nos ensina que ser luz É agir com o mesmo sentimento de Deus Para o povo antigo, saindo do deserto Deus pediu que fossem vistos três classes de pessoas Que não deveriam ser abandonados O pobre, o órfão, a viúva Para que aquele povo caminhando no deserto A todos que encontrassem Se fossem caridosos E ainda mais dentro da própria comunidade A leitura que escutamos de Isaías Muito tempo depois do acontecido no deserto Nos mostra o povo voltando do exílio da Babilônia E o povo exilado pedia tanto a Deus para voltar E quando volta encontra Jerusalém destruída A cidade tão bonita O seu templo O ponto mais alto do Monte Sião O lugar do encontro com Deus Não existia mais Só estava o escombro E alguém teve uma ideia assim De dizer ao povo Vamos rezar Que a obra acontece Mas o povo rezava E nada de mudar Estava faltando alguma coisa Rezar é o início Mas se a gente não agir As coisas não vão acontecer É por isso que Isaías vai ajudar aquele povo A tornar-se realmente o povo de Deus Reparte o pão com o faminto Acolhe os pobres e peregrinos Quando encontrares um nu Cobre-o E tudo isso fazendo Tua luz brilhará como aurora E tua saúde será restaurada Isaías quer dizer ao povo E nos dizer hoje Que antes de pensarmos Na igreja de pedra No templo de pedra Daquele povo pensar Na Jerusalém Que deveria ser reconstruída Era necessário Que primeiro se reconstruísse O povo Primeiro se reconstruísse A comunidade A começar Por aqueles mais necessitados Essa é a luz Do verdadeiro Filho de Deus A nossa luz Não está Nas nossas palavras Não está em colocarmos Os mais importantes Da nossa comunidade Num pedestal A nossa luz está Em sermos testemunhas Do Cristo vivo E é por isso que São Paulo Quando escreve a primeira carta Aos corintos Ao povo de Corinto Que aliás É o povo que mais Deu dor de cabeça A São Paulo Porque Iam Deturpando Desmanchando O jeito De evangelizar Adequando As suas manias E Paulo Vai ter que ir Corrigindo aquele povo Chegou alguém Para pregar Lá em Corinto Usando uma linguagem Bonita Uma linguagem Filosófica Uma teologia Lá nas alturas E Paulo Quando vai combater Vai dizer Olha Quando chegamos Para anunciar Aí O mistério De Deus Eu não recorri A nenhuma linguagem Humana Eu preguei Jesus Cristo E Cristo Crucificado O nosso mundo Hoje Está sofrendo De uma doença Muito séria O medo De sentir dor O medo De sentir tristeza Qualquer coisa Corre E é medicamento Para não sentir tristeza Se Vem a falecer Alguém da família É remédios É calmantes Se tem alguma dificuldade É logo pensando Desistir de tudo O mundo Hoje Nos ensina Que é mais fácil Desistir Das dificuldades Do que Batalhar Para enfrentá-las E vencê-las Engraçado Que não é de hoje Paulo vai dizer Ao povo de Corinto Que pelo amor de Deus Olhem para Jesus Crucificado Quando a gente Vê os ícones De depois Da crucificação O ícone Do ressuscitado O ícone Do coração De Jesus A imagem De Jesus Misericordioso Vamos perceber Que nelas Tem a marca Dos pregos Nas mãos Nos pés No lado Porque a igreja Nos ensina Que não existem Dois Jesus Um glorioso E outro sofredor O Cristo Crucificado É o ressuscitado E o ressuscitado Foi crucificado E pela morte Alcançou-nos A salvação Através da sua vida Por isso Nós não pregamos Esse Cristo Que só mostra As glórias Ou então Como alguns lugares Dizem por aí Você está cansado De sofrer Venha que aqui Vai acabar Seu sofrimento Venha Aqui Tudo será Transformado Tudo vai ser Um mar de rosas Essa não é Igreja de Jesus Não Infelizmente Para alguns Essa busca De não sofrer De não sentir dor Ultrapassa Até a própria fé Já que diz Por que eu estou sofrendo? Deus não me ama? Deus esqueceu de mim? Paulo vai dizer Que é o contrário Em outro momento Ele vai dizer Na minha fraqueza Que sou forte A força Que vem de Deus É que me encoraja Quando Jesus Nos ensina Que somos sal Da terra A gente tem que lembrar Que sal De menos Não dá gosto E sal De mais Estraga Logo Precisamos Ser cristãos Na medida Certa Testemunhas Do ressuscitado Nós não precisamos Sair pelas praças Pelas casas Jogando Para fora Todo o nosso conhecimento Da Bíblia Da igreja Nós precisamos Simplesmente Ser cristãos E é muito mais difícil Ser um cristão Autêntico Do que falar De Jesus Falar É muito fácil Viver Como Jesus Nos pede Exige de nós Conversão Transformação O sal Não existe Para si A luz Também não Quando estamos Preparando a comida Que colocamos O sal Na hora De provar A gente não vê Mais o sal A gente sente Sabe que ele está ali Mas não vê mais Assim deve ser O cristão no mundo Não é a nossa aparência Eu que tenho que aparecer Eu que tenho que ser Vamos aprender Com João Batista Que ele cresça E eu diminua Mesma coisa A luz A luz não existe Para iluminar A si Ela existe Para nos iluminar Ninguém fica olhando Para uma lâmpada O tempo todo Ninguém fica olhando Para o sol O dia todo Nós sentimos O seu calor Nós vemos Através da sua luz Assim também Nós no mundo Os cristãos No mundo Não precisamos Estar em destaque Às vezes tem gente Na comunidade Que só pela misericórdia Dá vontade De tirar a ação Severino Guardar e botar A pessoa ali no nicho Tão santa Tão importante Tão inteligente Não é isso Que vai nos garantir A salvação A nossa santidade A importância Nossa dentro Da comunidade Só é atingida Quando nós seguimos O evangelho à risca Porque Jesus Nos ensina Quem quiser ser O maior No reino dos céus Seja o menor Entre os irmãos Quem quiser ser Grande no céu Aliás Quem é o maior No céu O menor No meio de nós Não para a gente Se sentir rebaixado Excluído Não É para que a gente Sinta Que todos Temos o mesmo valor Jesus nos disse Alguns de vocês Vão ser sal Outros vão ser luz Outros vão ser nada Não Vós sois O sal da terra Vós sois A luz do mundo Todos vós Que seguem a Jesus Todos nós Que seguimos o mestre Domingo passado Nós escutávamos Refletíamos As bem-aventuranças E hoje É o complemento É o mesmo capítulo A sequência dos versículos Lá de São Mateus Para mostrar para a gente A igreja na sua sabedoria Nos mostrando Que quando buscamos Viver as bem-aventuranças Pobres em espírito Mansos Misericordiosos Nós já assim somos Sal e luz Agora Na nossa caminhada Precisamos ser O sal na medida certa A luz na medida certa Dá gosto A vida do mundo Primeira função do sal Não é dar gosto Precisamos ser esses Que dão gosto A vida no mundo Segunda função do sal Conservar Nós precisamos Conservar A nossa fé Como a igreja Está cheia de modinhas Tudo que a gente vê No mundo De fã Quer trazer para dentro Da igreja Tudo que a gente vê É tão bonito Vamos fazer na igreja também E às vezes A igreja Em vez de influenciar O mundo Se deixa Ser influenciada Pelas coisas Do mundo Que afinal das contas Não tem nenhuma utilidade Não tem nenhum objetivo A não ser nos escravizar No pecado A gente acaba deixando Está deixando de ser sal Para ser temperado Por outra coisa Mesma coisa Quando deixamos De ser luz Quando deixamos Que as luzes Falsas do mundo Entrem dentro Da nossa fé Como é complicado Uma comunidade Que não reconhece Mais a luz De Cristo O Messias O servo sofredor Morte e ressuscitado Mas que busca Satisfazer Somente Seus interesses Jesus é comparado Na liturgia Desde os tempos antigos Como o sol O sol nascente Que vê nos visitar A luz Que não tem fim Na vigília pascal Quando no comecinho Da vigília Entrando com o sírio Na vela grande Cada pessoa Com a sua velinha Acende a luz Daquele sírio É para representar Que da luz de Cristo É que vem a nossa luz E que se nós Bebemos da fonte Que é Cristo Nós iluminamos o mundo Não pelas nossas forças Mas pela luz dele E que nós nunca Vamos estar A altura dele E sim Sendo iluminados Por ele Que consigamos Guardar a nossa fé Manter A nossa fé No Deus Vivo E verdadeiro O Senhor Crucificado Que está Ressuscitado Para a nossa salvação Que aprendamos Que a nossa luz Vem de Cristo E assim a gente Possa Irradiar O amor dele Por onde quer que a gente vá Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Irmãs e irmãos Tendo ouvido A palavra de Deus Manifestemos Diante do seu coração As nossas preces E rezemos juntos Após cada prece Salvai Senhor O vosso povo Salvai Senhor O vosso povo Infundi E sempre Sempre em vossa igreja Ó Pai A força E a luz Do vosso Santo Espírito Para que ela Seja sempre Sal e luz No meio do mundo Nós vos pedimos Salvai Senhor O vosso povo Que a sociedade Seja alimentada Pelo nosso Testemunho O cristão De ser sal E luz Para que cresçam Entre nós A compaixão A solidariedade A equidade E a paz Nós vos pedimos Salvai Senhor O vosso povo Enviai o vosso Espírito Santo Sobre nós Para que livres Do comodismo Tenhamos sempre A coragem Audaciosa De anunciar O evangelho Do Cristo Nós vos pedimos Salvai Senhor O vosso povo Acolhei com generosidade As nossas súplicas Confiantes Ó Deus Nosso Pai Por Cristo Nosso Senhor Amém Vamos na terra E o coração Além deste céu E a semente que brota É um germe de eternidade Vai brotando Crescendo Esperando É a vida Que vem despontar Este trigo Maduro Acolhida O recolherá Estar em Tuas mãos Estar em Tuas mãos Senhor E a vida entrega A minha obração Em Ti Se perderá Frutificará 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 Orai irmãos e irmãs Para que o nosso Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Que criastes o pão E o vinho Para alimento Da nossa fraqueza Concedei Que se tornem Para nós Sacramento Da vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade Ó Pai É nosso dever Dar-vos graças É nossa salvação Dar-vos glória Só vós Sois o Deus Vivo e verdadeiro Que existis Antes de todo o tempo E permaneceis Para sempre Habitando em luz Inacessível Mas porque Sois o Deus De bondade E a fonte da vida Fizeste Todas as coisas Para cobrir De bênçãos As vossas criaturas E a muitos Alegrar Com a vossa luz Alegrai-nos Ó Pai Com a vossa luz Eis Pois Diante de vós Todos os anjos Que vos servem E glorificam Sem cessar Contemplando A vossa glória Com eles Também nós E por nossa voz Tudo o que criastes Celebramos O vosso nome Cantando A uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo Do céu e da terra Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo Do céu e da terra Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Nós proclamamos a vossa grandeza Pai Santo A sabedoria E o amor Com que fizestes Todas as coisas Criastes o homem E a mulher A vossa imagem E lhes confiastes Todo o universo Para que Servindo a vós Seu criador Dominassem Toda criatura E quando Pela desobediência Perderam A vossa amizade Não os abandonastes Ao poder da morte Mas a todos Socorrestes Com bondade Para que Ao procurar-vos Vos pudessem Encontrar Socorrei Com bondade Os que vos buscam E ainda mais Oferecestes Muitas vezes Aliança Aos homens E as mulheres E os instruístes Pelos profetas Na esperança Da salvação E de tal modo Pai Santo Amaste Que chegando O vosso plano O vosso plano De amor Entregou-se A morte E ressuscitando Dos mortos Venceu a morte E renovou A vida Jesus Cristo Deu-nos vida Por sua morte E a fim De que se tornem Ele tomou Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ele tomou Em suas mãos O cálice Com vinho Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é O cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando agora Ó Pai A memória Da nossa redenção Anunciamos a morte De Cristo E sua descida Entre os mortos E proclamamos A sua ressurreição E ascensão A vossa direita E esperando A sua vinda Gloriosa Nós vos oferecemos O seu corpo E sangue Sacrifício Do vosso agrado E salvação Do mundo inteiro Recebei Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade O sacrifício Que destes A vossa igreja E concedei Aos que vamos Participar Do mesmo pão E do mesmo cálice Que reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Nos tornemos Em Cristo Um sacrifício Vivo Para o louvor Da vossa glória Fazei de nós Um sacrifício De louvor E agora Ó Pai Lembrai-vos De todos Pelos quais Vos oferecemos Este sacrifício O vosso servo O Papa Francisco O nosso Bispo Francisco Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros E todos Os ministros Os fiéis Que em torno Deste altar Vos oferecem Este sacrifício O povo Que vos pertence E todos Aqueles Que vos procuram De coração Sincero Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Lembrai-vos Também Dos que morreram Na paz Do vosso Cristo Rosa Maria Do Nascimento Dione Severino João da Silva Genésia Maria De Oliveira E de todos Os mortos Dos quais Só vós Conhecestes A fé A todos Saciai Com vossa glória E a todos Nós Vossos filhos E filhas Concedei Ó Pai De bondade Que com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os apóstolos E todos Os santos Possamos Alcançar A herança Eterna No vosso reino Onde com Todas as criaturas Libertas Da corrupção Do pecado Da morte Vos glorificaremos Por Cristo Senhor Nosso Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por ele Dás ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Guiados pelo Espírito De Jesus E iluminados Pela sabedoria Do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos Vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo Vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco O amor De Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Quem segue Não andará nas trevas Mas terá A luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno E guia em três Em minha morada Mas dizia Nossa palavra Mãe sereis Amém Mãe sereis Mãe sereis Mãe sereis Vejam Eu andei pelas vilas Apontei as saídas Como um pai me impedir Portas Eu cheguei para abri-las Eu curei as feridas Como nunca se viu Por onde fomos também nós Que brilhe a tua luz Fala Senhor na nossa voz Em nossa vida Nossos caminhos Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigora Em nosso sim Vejam Vejam Fiz de novo a leitura Das raízes da vida Vem Acende 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 A luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nossos caminhos Nossos caminhos Que ninguém Que ninguém Procurava E falei E falei de meu pai Pobre Pobres Deus Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Na nossa voz Fala Senhor Dos que temem o novo, qual perigo sem fim? Por onde fomos, amem nós e brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nossos caminhos, então, conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos evigora em nosso sim. Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos para os avisos. Queremos lembrar os movimentos durante a semana na nossa comunidade. Terça-feira, o texto das mulheres, às sete horas da noite. Quarta-feira, o texto dos homens, também às sete horas da noite. Quinta-feira, momento de nos encontrarmos com Jesus Eucarístico, no Santíssimo Sacramento. Então, adoração ao Santíssimo, a partir das sete horas da noite também. Na sexta-feira, o grupo de estudo bíblico, também às sete horas. No próximo sábado, teremos ordenação sacerdotal na Catedral de Nazaré. E serão ordenados sete novos padres para a nossa diocese. Entre eles, aquele que será o nosso vigário paroquial também estará conosco, o diácono Álvaro Benício. Fará sua ordenação sacerdotal no próximo sábado, dia 11, às quatro horas da tarde, na Catedral de Ocesana. E também outros seis diáconos. Edivan, Elias Jordão, João Claudino, Júlio César, Luiz Felipe e Maxi Pacífico. Então, rezemos por estes nossos irmãos, em especial pelo diácono Álvaro, que estará conosco, juntamente com o padre Cleidson, futuramente em nossa paróquia. Aqueles que desejarem ir, podem nos procurar para vermos a possibilidade de um transporte. E quem não tiver possibilidade para ir, pode acompanhar pelas redes sociais da diocese. No próximo domingo, a nossa aceração, às sete horas da noite, segundo domingo do mês de fevereiro, dedicado aos dizimistas, a missa da partilha do dízimo. Queremos agradecer ao padre Macílio por sua disponibilidade de estar aqui conosco, celebrando esta Eucaristia Dominical. Seja sempre bem-vindo à nossa comunidade. Obrigado pelas palmadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Severino, rogai por nós. Para nós, da região, já tínhamos combinado com o padre José de ir ajudando durante as férias. Aí veio a transferência e ainda não tem a data da posse dos padres. Por isso a gente continua nesse revezamento, os padres por aqui ajudando, até que sejam empossados os novos padres. Olha que alegria. Kumaru também terá pároco e vigário. Então, com toda certeza, o atendimento, a acolhida vai ser melhor. Se com o padre já estava bom, mas era muito corrido. Com dois padres, com certeza, vai ser melhor. Então, vamos rezar pelo padre José, que está indo para essa nova missão. Cujubim, em Rondônia. E também pelo padre Cleidson e o futuro padre Álvaro, que vão vir fazer comunidade com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Severino, nosso padroeiro. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vos que me iluminam o caminho e que me ajudam a seguir. Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor que me acalme e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raios duradouros que orientam o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Frio das estrelas do universo, seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida, porque O bom caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Ainda Essa luz Essa luz Ainda Legenda Adriana Zanotto